Tudo bem? É ótimo, graças a Deus, muito feliz. Menino, como é que é isso pra você, essa emoção? Você chegou aqui no Brasil como quem não queria nada, no BBB, e foi conquistando e tal, e tá aí levando um prêmio. Conta pra gente essa emoção. Então, no BBB queria muito ganhar e trazer minha família. Esse foi meu objetivo desde sempre, na verdade. E, olha aí, mas não sei, nossa, que emoção, que loucura. Até agora não tô acreditando de verdade. Como é que minha vida mudou, mas como eu falo, eu falo, eu sou muito grato ao Brasil, os caracos que me apoiam sempre. E a cada um de vocês, de verdade, que me acolheram muito bem, acolheram a minha família. E esse prêmio eu falei que é dedicado à minha mãe. Queria agradecer muito a Thelma Educa, que escreveu essa novela incrível, pelo personagem Fauzi, que mudou minha vida inteira, de verdade. E também o nosso diretor, o Gustavo, e o André, e toda a produção do mundo. Porque a novela foi muito importante, uma mensagem linda, de empatia. E, não sei, sou muito grato, de verdade, muito feliz. Tô com muito calor agora. Pois é, e agora você também foi tido como um ótimo ator pelo Rodrigo Lombardi, né? Como é que você recebeu esse elogio, que ele disse que você já nasceu ator? Foi uma honra ainda trabalhar com o Rodrigo Lombardi, porque eu aprendi muito, muito com ele, e a gente virou amigo, sabe, de verdade. Ele me apoiou muito, ele, e a Belmonte, e o Jackson, e muitos atores também. Então, meu Deus, tô me achando muito chique, estão com tantos microfones ficando aí, caralho, meu Deus do céu, o que é isso? Mas você é chique, você é bem-vindo, você é humilde, isso aí ninguém compra, você conquistou isso pra você. Eu gostaria de saber como é que foi pra você o ano de 2019, e o que você espera pra 2020, pra tua vida, pra tua carreira, pra tua família? Então, 2019, 2018 foi incrível, 2019 foi maravilhoso, 2020 vai ser melhor ainda, eu tenho certeza. Então, eu vivo, falo todo dia, que hoje vai ser o melhor dia no mundo, não é do mundo, no mundo tem que ser, é sim, meu bom, todo dia acordo falando isso, e todo dia tá ficando melhor dia no mundo, pra mim, de verdade, então... Oi, Caizar, televisão, cinema, qual a experiência foi mais difícil pra você? Então, é diferente, sabe, cinema e novela. Cinema, a gente gravamos, tipo, 20 dias, mais ou menos, assim acabou o filme, a novela demorou, tipo, 6, 7 meses, e tudo muda a novela, mas é bom o cinema, muito bom, adoro, muito, muito. E foi uma honra, na verdade, participar no cinema brasileiro. Caizar, sabe o que acontece? Você não ganhou o BBB, mas deu o carinho da população, e você percebe que é voto popular, né, que as pessoas falaram, vou colocar ele lá. E você sabia que você era tão forte, assim, também, nas redes sociais, a gente vê que você publica qualquer coisa, bomba, né, viraliza. É, graças a Deus, sabe, sempre eu sou muito grato a Deus por tudo, tipo, qualquer passo que faço, coloco o Deus na minha frente, porque ele cuida de mim, ele cuida sempre da minha vida, ele cuida da minha família também, que tava lá na guerra. Então, eu falo aqui, os irmãos e irmãs, os caracos que me apoiam sempre, cara, eles são os melhores. Eu não chamo eles mais de fãs, só chamo eles de irmãos e irmãs. E você quer ver alguma coisa? Quero saber se você já tem algo pronto aí de trabalho, alguma coisa fechada, pronto que tem. Então, trabalho tem, mas por enquanto não vou falar mais, não vou falar nada, sabe, não posso falar na verdade, por enquanto. Obrigado.